Se você gosta, vou cantar mais uma vez, canta o quarto, cinco, seis, canta até o sol raiar O seguinte chama-se Minha Canção de Chico Arnaz Glória a cidade, resta um coração misterioso Faça uma ilusão Só é proverso Lauda a melodia Sigilamente Dolorosamente Doce é a música Silenciosa Larga o meu peito Solta-se no espaço Faça a certeza Minha Canção Fecha de luz Descansa E torne meu irmão Dorme a cidade Pesta um coração Pesta um coração Pesta um coração Pesta um coração Minha Canção 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CEDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL